Quantas vezes mendiguei, eu te amo de você Coração apanhou, apanhou até que aprendeu a bater Incrível, eu já fui um homem invisível Inadmissível, alguém se rebaixar a esse nível E como é bom deixar no vácuo, que um dia você implorou por atenção Como é bom deixar no vácuo, que um dia você implorou pra ficar no seu paixão Giramundão, giramundão Mas vai ficar no solidão Giramundão, giramundão Mas vai ficar no solidão Quantas vezes mendiguei, eu te amo de você Coração apanhou, apanhou até que aprendeu a bater Incrível, eu já fui o homem invisível Inadmissível, alguém se rebaixar a esse nível E como é bom deixar no vácuo, que um dia você implorou por atenção Como é bom deixar no vácuo, que um dia você implorou pra ficar no seu fechão Giramundão, giramundão, mas vai ficar no solidão Giramundão, giramundão, mas vai ficar no solidão Giramundão, giramundão, mas vai ficar no solidão Giramundão, giramundão, mas vai ficar no solidão